Desculpa, é o carro aqui. Moço. Moço. Você tá indo pra outro sentido. É, acho melhor. Não, tá tranquilo aqui. É que você tá indo pra outro sentido. Eu vou seguir no Age, que é melhor. Já não. Muita gente pergunta como compra a Bang. E eu vou explicar agora da maneira mais fácil possível, bro. Pra você comprar o Bang, é só ir no primeiro link da descrição, que aí vai entrar no site da Bang, onde vai ter vários e vários sabores. Inclusive, esse que eu tô tomando aqui, que é muito gostoso. É o meu favorito, vai. Confesso, eu gosto de todos, mas eu tenho o meu favoritinho aqui. E também segue a Bang e o CEO da Bang lá no Instagram, que eles postam várias coisas, várias novidades legais. E vários vídeos legais também. Então é muito legal seguir eles lá. Então é basicamente isso. Entrou no primeiro link da descrição, usou meu código de desconto, que é esse que tá aparecendo aqui em cima, pra você ter um descontinho. Todo mundo gosta de um descontinho. E é nóis, tamo junto. Valeu o Bang, por ser a nossa patrocinadora. E... Esse aqui é nóis, meu. Ei, meu... Nossa, tô com a garganta, tá ruim hoje, hein? Eu já fiquei sem voz, sabia? Um tempo atrás. Vocês lembram que eu tava sem voz, né? De tanto que eu fico gritando nos vídeos. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, rapaziada. Mais um tempo... Nossa, essa planta tá me irritando. Sai daqui! Já faz muito tempo que eu não trago vídeo fingindo ser Uber. Eu já trouxe alguns aqui no canal, né? Vocês já viram vários. E hoje eu resolvi trazer mais um vídeo dessa saga. E eu vou fingir ser Uber pro Iguinho. A gente já acabou as gravações aqui na Debb hoje. Ele vai ficar aqui pra gravar uns TikToks. Na hora que ele for pedir o Uber, eu vou falar que eu vou pedir o Uber dele hoje. Eu tô bonzinho e tudo mais. E aí, quem vai chegar? Eu, né? Ó o motorista aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Eu só vou colocar aqui. Eu não sou mais o Joãozinho. Eu sou o motorista de Uber. E qual vai ser seu nome? Roberto. Roberto. Vai ser Roberto? Fala, opa, tudo bem? Aqui é o Roberto. João? Porque se eu falar Igor, ele já vai desconfiar, entendeu? Eu tenho que falar João. Porque quem pediu foi o João. Ele vai falar, não, Igor. Quem pediu foi o João. Entendeu, né? Boa, boa, boa. Então vamos pro carro. Gente, o João vai fazer um vídeo tentando trolar a gente, mas o Caio já falou pra gente que vai acontecer. Já passei toda a caminhada. Todo fofoqueiro. Então, na verdade, a gente vai trocar o João. Que o João aqui é fazer um vídeo com a gente de pedir o seu Uber. Então a gente vai fingir que vai se beijar pra poder pegar a reação dele. Tá bom? É basicamente isso, mas a gente já sabe de tudo. É, vocês metem o louco, não tá sabendo de nada. E Guinho entra, fica lá no carro, rendendo, fica desesperado. Porque provavelmente ele vai errar a cabinha em um monte de coisa. Aí você fala, Igor, mano, eu conheço essa rua, não é por aqui, você tá indo pelo caminho errado e tal. Estou desesperando e aí você vai fingir que vai dar um beijo e aí o João vai fazer como ele me falou que como vocês iam chamar o Uber agora pra ir embora, ele falou, mano, eu já vou aproveitar pra fazer a trofeira, mano, pra ficar mais interessante, seria legal se eu avisasse ele. Mas, meu, disfarça bastante pra não perceber, fechou? Tá bom, tá bom. A gente vai disfarçar. Fechou, Igor? Você entendeu, Igor? Quer que eu explique de novo? Fechou. Galera, é o seguinte, eu não tava conseguindo colocar a câmera pra gravar escondido. Aí agora que eu consegui, mas eu já tô andando muito tempo de carro, entendeu? Já tava parado e eu falei pro Guilherme que já pediu o Uber dele que tava 4 minutos. Que é mais ou menos o tempo de eu chegar até em casa, vai ser mais ou menos uns 4, 5 minutos. Mano, espero que eles não desconfiem. Eu não posso colocar música aqui na rádio porque senão dá copyright. Isso já é uma coisa que eles podem desconfiar. Também outra coisa, tem uma caixa de brinquedo aqui atrás que eu não consegui tirar e também não dá tempo de eu parar o carro pra guardar no porta-malas. Mas eu vou usar isso de desculpa. Na hora que eles entrarem, eu vou falar, ó, isso aí é da minha filha. Porque aí eles não vão desconfiar mesmo. Vai falar, ó, o Uber aqui tem filha, tá de boa. Fechou, fechou, então calma. Será que eu fecho os vidros? Mano, vou deixar mais ou menos assim. É, vou deixar fechado, vou deixar fechado, vamos lá. Mano, eu tô nervoso. Eu acho que é o que eu tô mais nervoso, não sei porquê, mano. Eu já fiz esse vídeo várias vezes e eu nunca fico nervoso. E minha voz. Ô, bom dia, boa tarde. É João? Opa, tudo bem? Beleza. Minha voz tá boa. Vou fechar o vidro do lado aqui. Não posso olhar, né? Abre aqui, amor. Opa, João? Isso. É do João? Isso. Obrigada. Pô, desculpa que tem uma caixa aí que é da minha filha. Eu acho. Tranquilo, posso seguir o Waze aqui? Ou vocês preferem fazer uma roda? Pode. Pode seguir. Tranquilo, então, valeu. Mas enfim, isso aí, né? Ela aperta o caminho da sua. Ela aperta o caminho da sua. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. O carro, ele tá dando umas falhadas, tá? Tá bom. Aí qualquer coisa, me desculpa aí. Às vezes acontece... Aconteceu isso com o carro agora, não sei o que é. Aconteceu isso com o carro agora, não sei o que é, que a copia começou hoje. É novo o carro? Então, não é, porque ele tá dando uns problemas. Vou parar aqui rapidinho, tá? Relaxa. Só pra eu dar uma olhada aqui. Não sei. Tá certo? Tá certo? Tá certo. Vou fazer um caminho diferente do Waze aqui, tá? Eu acho que é mais perto. Mas você sabe onde é o lugar? Foi a que eu olhei aqui pelo Waze, aí deu pra ver mais ou menos. Porque eu acho que tá trânsito ali pro outro caminho. Eu vou aqui por baixo assim. Eu acho que tá trânsito aqui pela avenida. Eu falo o Waze. Eu falo o Waze. Desculpa, é o carro aqui. Ô moço. Você tá indo pra outro sentido. É, acho melhor você deixar a gente aqui. Tá tudo bem, a gente vai a pé. Tá próximo. Não, tá tranquilo aqui. É que você tá indo pra outro sentido. Ou segue o Waze que é melhor. Relaxa. Não, a gente tá seguindo aqui. Relaxa, vai dar tudo certo. Não, a gente deixa a gente aqui. Não tem problema não. Mas você quer ficar aqui no meio da rua? É, pode ter. Eles nem sabem onde vocês estão aqui. A gente vai andando. Não, tá muito longe pra vocês ir andando. Não, a gente vai andando. Pode deixar aqui. Consegue o caminho do Waze que é melhor eu acho. Vou dar uma verificada aí porque... Vocês vão querer ficar aqui mesmo? Vocês nem conhecem aqui? É, mas João. Por favor, deixa aqui. Vocês sabem desde que horas? Ah, tem um fofoqueiro aí que contou, né? Vocês sabiam antes de vocês entrar no carro? Óbvio. Mentira. É. Não é possível. Vocês tão falando sério? Quem contou? O fofoqueiro aí. Pra quem que você contou? O Bosquinho? Você contou pra quem? O Caio? Eu não contei pro... Você fez o vídeo com quem? Foi o Caio que contou? É. Aquele falso. Eu tô suando aqui dentro dessa blusa. Pra nada! Dei... Vocês entraram no carro sabendo ou vocês viram que isso era eu? Não, a gente já sabia. A gente já sabia. Eu sabia tudo. Não é possível. A gente combinou a trollagem com você que ia ser uma trollagem com a gente. Como assim? A gente combinou que a gente dar meio que um beijo aqui. Mas vocês combinaram isso aonde? Lá na Deve. Gravando? É se você depois que postasse ver o vídeo aí e dar uma olhadinha. Vou ver o vídeo? Eu vou deixar vocês aqui mesmo. Sai do carro. Vai ficar aqui agora no meio da rua mesmo. Não vai me tirar daqui não. Não é possível, né? O cara quer me tirar no meu canal. Palhaçada, né? Palhaçada! Palhaçada!